Olá, que tal desenvolver sites profissionais na internet? Não sabe como? Com o PHP você desenvolve sites profissionais, pessoais e para comercializar. Um profissional com domínio da linguagem PHP é muito bem valorizado no mercado de trabalho. PHP é uma das principais linguagens de programação no mundo. PHP é fácil de aprender e pode ser usado juntamente com HTML, CSS, jQuery, JavaScript, SQL e outras. Faça um upgrade em sua carreira profissional. Aprenda hoje a desenvolver páginas em PHP. Te espero na sala de aula. Até lá!